Fala morcegada, bom dia pra você que tá assistindo esse vídeo agora, boa tarde, boa noite pra você que tá vindo depois da escola, depois do trabalho, eu gostaria de registrar a minha felicidade aqui ó, fiz o implante capilar, o nascimento da minha primeira franjinha, a primeira de muitas que virão ainda por aqui ó, fica cheia de franjinha. Quem sabe eu fiz implante capilar em novembro e finalmente tá começando a aparecer os mini resultados, mas é, demora o ano inteiro pra ver os resultados, então só vou ver se tá top, top novembro desse ano. Mas galera, vamos nessa ó, obrigado pelos comentários sempre, tá bom? Tem muito comentário bacana, tem muito comentário pedindo pra bridar o Pikachu com todo mundo, com o Charizard com todo mundo, o nosso tá quente lá. Mas nesse momento eu quero agradecer, que na verdade eu quero, ah agradecer também, mas eu quero falar aqui ó, o Charizard mandou mais dicas, olha só. A moça que troca o Bubassauro por um Pokémon de fogo fica no centro Pokémon de Cerulea, ela tem um Bubba perto dela, eu não lembro, mas eu vou dar uma olhada lá. Tu consegue mais pra frente um XP, top. Completar a sidequest dá alguns itens legais, tesoura, picareta, lanterna pra você usar, HM sem Pokémon, então já pegamos a picareta, legal, valeu. Então fundir, o mesmo Pokémon pode dar fusões legais, recomendo duas Magikarp, interessante. Pokémon por troca, isso aqui é interessante, Pokémon por troca, que evolui por troca, né, ele evolui no level 40, isso é ótimo, tá, então precisa de held item. E o teleporte no jogo funciona igual o Fly, também é legal, né, e aí o Elber também comentou aqui ó, Pokémon que troca ele foi a mesma coisa, o teleporte foi a mesma coisa, mas ele deu umas dicas a mais. Mas, apesar do mapa ser FireRed, tem algumas localizações diferentes onde você pode encontrar Pokémons raros e fortes, um exemplo é na Zona Safari, que a gente vai colar ainda lá, vai demorar um pouquinho, né, que tem um deserto lá, tem um templo lá, na verdade, no deserto, onde você pode encontrar um Pokémon muito famoso no level 45. Não sei que Pokémon famoso é esse, mas eu fiquei curioso pra conhecer. E nas trocas do andar de cima do centro Pokémon, você pega a maioria, às vezes, os Pokémon já fundidos, e essas fusões são irreversíveis. Só que aí o Império respondeu, só um adendo, na dica 4, vocês são organizados de um adendo, eu amo vocês, vocês são muito inteligentes. As fusões são irreversíveis no começo, mas, mais pra frente, tem um cara que você paga 50 conto, 50 mil conto, pra esses Pokémons te aceitarem como treinador original, aí você pode mexer na fusão normalmente, tá? Então, top, 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 tá, galera? E tá demorando ali, ó, mais ou menos uns dois dias pra eu conseguir ver os comentários de vocês, tá, galera? É, porque eu tô tentando adiantar conteúdo, eu tenho que adiantar esses conteúdos pra eu conseguir ficar tranquilo, um pouco tranquilo, entre aspas, e vocês terem o vídeo na hora certa, tá? Vambora! Então, nesse exato momento, eu quero enfrentar já o terceiro ginásio, o Tenente Search, que provavelmente a gente vai poder entregar 4 Pokémons, na verdade, colocar 4 Pokémons pra batalhar. Peraí, tá todo mundo curado aqui? Tá, né? Então, ó, eu vou levar o bigodinho, como eu já falei pra vocês, beleza, o bigodinho. Eu sei que ele é água também, mas é... Ele é água? Ele é água, né? É água, mas ele é ground, então tá suave. Ah... Marombinha, pô, Marombinha, não pode faltar o Marombinha. O Pedralada, embora ele não seja ground, ele é rock, mas é fly também, né? Mas eu ainda acho que dá pra colocar ele, porque ele tem um ataque ground aqui. E um outro Pokémon, eu não sei qual Pokémon colocar aqui pra ser um quarto Pokémon. Vamos dar uma olhada no PC? Porque conforme for, a gente faz uma fusão agora, beleza? Galera, não esquece dos 600 likes. Os primeiros vídeos estão pegando lá os 600 likes, que é a nossa meta pra ter vídeos todos os dias aqui. Mas tem gente... Nos últimos lá, sofreu, sofreu e não tá tendo. Então, por favor, ajuda nós aí. Tá esse brother aqui, tá, beleza. Tá, deixa o likezão aí. Se não deixou o like, deixa. Por gentileza. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando da série. Bom, vamos lá. O que a gente poderia fazer de fusão aqui? O Sandute poderia ser, mas tá level 9. A gente consegue upalhar até rapidinho. O Pombo sem chance, não daria pra levar ele não. Bell Sproach, ele é grama, seria legal também. Eu tô com vontade de fundir esse Bell Sproach com alguém aqui, meu. Olha, tem um Pokémon nosso aqui que nesse momento não tá fundido com ninguém, né? O Taken, que lá que é o nosso inicial, hein? Veja bem, veja bem. Ó, outra coisa que eu estava falando, pra eu fazer as fusões sempre numa parada verde. Mas as duas são verdes, eu não entendi muito bem. Porque um aparece que é do jogo, que alguém foi lá e fez automaticamente. E outro, o programador fez conscientemente. E depois um outro que não fez a inteligência artificial. Aí eu não sei. Mas eu gostaria muito de ver o nosso Taken lá nessa batalha. O Bell Melion. Meu Deus, Bell Melion. Tá bom, tá quente lá. Habilidade Braze. Nossa, eu não consigo nem raciocinar, velho, agora. Vamos usar time. Bell, eu vou combinar os ataques aqui. Respira, monta. Ai, mas eu não quero o Poison, não. Vai, vai, peraí. Ah, meu Deus, eu não vou engalhar, você tem que pegar aqui, caramba. Vou na equipe, velho. Tá bom. Tá, agora é o seguinte. Que level que ele vingou? 22? Vamos pôr no level 25? A gente põe ele rapidinho. Até porque o Bell Sprout evolui em que level? Eu pensei na grama, porque ele tem resistência contra elétrica, só por isso. Olha, ele evolui o level 21, então eu acho que ele vai evoluir a qualquer momento aqui. A gente pode entrar em batalha aqui. Eu até vou arrematar aqui, pô. Não, eu quero lutador, tá certo. Vai aí, meu. Meu Deus, mano. Ah, tá quente lá. Vai, isso, vai. Boa. Tá, espera ele ganhar um level. Eu já volto. Oh, meu Deus, no treinamento aqui. Para, calma. Calma. Do nada o Korto sempre começou a evoluir. Do nada. O que que você virou, Kortogeps? Virou Parasect com Poliwag. Kortogeps, você ficou sem bracinho, meu querido. Meu Deus. Nossa, tadinho. Tô treinando aqui, velho. O meu velho Sproutzinho ali, tá quente lá com planta. E do nada ele pegou um level. Ai, não. Mas, ó, bom. Parasect tá evoluído. Vamos ver de novo. Tá evoluído, mas daqui a pouquinho o Poliwag vai ter... Poliwag tem que aumentar de level. Ganhar bracinhos ali, ó. No level 25, pô. Falta um levelzinho. Já, já eu vou evoluir dois Pokémon. Opa, pegou o level. Pegou o level. Pode ser que a mágica aconteça agora. Não quero o Acel, não. Vou ver. Ó, ó, ó. Isso, garoto. Manda ver. Bora lá, tá quente lá. Ele vai ficar mais feio ainda, mas se liga. Pô, tá quente lá. O que é que fizeram com você? O que é que o seu dono tá fazendo com você? Mas o mais legal, velho, o rabinho dele ainda tá quente lá, mano. Muito bom. Meu Deus, mano. Tá quente lá tá com o nome certinho. Eu só preciso... Na verdade, não é com o quê? É com K, não com Q, tá bom? Aí, beleza. Nice. Mano, agora eu quero ver muito aqui o Cordyceps. Ele precisa pegar de levelzinho. Ele tá com um held item lá. Fechou, vambora. Vou pôr level 25 aqui. Mano. Tá quente lá, tá muito legal, velho. Na moral, eu gostei muito dele assim, cara. Caraca, imagina ele como Victory Bell. Como é que ficaria? Não, sensacional. Vambora. Ó, calma aí que alguém aprendeu o level. Acho que foi o Cordyceps. Boa. Será que vai evoluir agora? Bobble Bean, 65. Vambora. Vamos substituir. Bora lá. Vai ter evolução. Ih, nossa. Esse episódio tá muito épico. Tá muito épico esse episódio. Eita perra. Cabeção, mano. Ah, mano. Na moral. Ele voltou. Ele voltou. Agora tá com o chapéuzão. Vambora, Cordyceps. Aí sim. O tá quente lá também tá sensacional, mano. Ó, vocês estavam falando pra eu fundir o Pikachu com o tá quente lá. Pra ficar pica de Pikachu e quente. E aí eu não posso falar o nome completo. Tem gente que assiste na TV da sala que gosta com a família, pô. Mas aí você coloca pra mim no comentário. Eu dou um coraçãozinho quem ia acertar o nome que vocês estavam me pedindo aí, mano. Não, o Clef... 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 Clefable. Sei lá. Evoluiu o Pokémon do bicho também aqui, ó. Caraca. Eu quero colocar o level 25 aqui. Ó. Ó, beleza. Aqui eu tô... Outro treinador aqui. Que o nosso tá quente lá caiu. E maravilha. Pegou o level 25. Vamos para o Tenente Search. Estamos preparados. Não... Como eu falei pra vocês, né? Não... Não que vai fazer diferença. Tipo, planta. Mas é só pra ter uma resistência. Deixa eu ver se tem algum ataque que o... O tá quente lá pode aprender. Nossa, né? Isso tem uns ataques muito... Ah, não. Tá. Isso aqui são os antigos. Não, é. Tudo ataque ruim, mano. Tá bom. Beleza. Não quero nenhum, não. Bora. Bora, Tenente Search. É hoje. Oi. Ó, ó. Ó a foto. Ah, não. É o Kurt Sipes. Eu achei que era o Charmilla que tá... O nosso tá quente lá. Beleza. Vambora. Ok. Vamos ver se ele vai me dar alguma coisinha especial. Beleza. Me deu uma água fresca aqui. Vambora. Vou andar normal. Opa, beleza. O marieirinho chegou. Ai, eu esqueci de trocar os pokémon. Aqui o marieirinho com certeza é o melhor. O que é isso? O pica-sew? Não, o pica-il. O pica-il. Vai dar uma ruim pra nós aqui, que a gente tem fogo. Não, mas não tem planta aqui. Ah, eu tinha que ter colocado um vine aqui no smoke cream. Né? Eu tinha que ter feito isso. Tá. Mas, beleza. A gente tem aqui o nosso ovo pica. O ovo pica. Vambora. Ele é elétrico, mas eu acho que ele vai tomar um pouquinho aqui de leves. Tomou mais um. Aí. Ai, tomamos também. Mas aí não é eficaz de nada nós. Tá certo. Mais um. Foi. Lesgal. E eu acho que eu vou fazer isso que eu falei pra vocês mesmo, galera. Vambora. Pelo menos o vine, né? Vamos colocar o venezinho. Um ataque de planta pra ter, pelo menos. Que seja um power baixo. Bom, beleza. Show. Tá lá. Bora. Voltamos aqui. Ô, senhorzinho. Mas eu passei pelo lado do senhorzinho e nem quis nada comigo. Que isso, macho? Magnetchop. Ai, de novo. Ah, mas é elétrico. Agora vai funcionar. Ele é metal também, hein, Ber? Na fuça. Boa, tá quente lá. Ah, paralisado. Vai, 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 vai. Revenge. Au. Segura mais uma vez. Não erra não, não erra não. Aí, boa. Show. Nossa, mas deu trabalho esse senhorzinho aqui, hein? Ô, louco. Tá. Vamos aí. Eu vou manter ele lá. O tá quente lá. Vou manter ele lá. Vamos lá. Voltorb. Voltorb é só elétrico. Então... Ah, mas é planta. É Aldert. Então vai, Amber. Ah, tô paralisado. Boa. Vai, tá quente lá. Um de HP, tá quente lá. Esse é meus pokémons. Voltorb. Tá, vai. Esse é o Pedralada. Papel para Pedralada. Eu acho que tem uma planta ali. Nossa, mano. Caraca, ficou muito da hora. Olha os fios desencapados. E é tudo fita isolante. Por isso que ele tá pretinho, eu imagino. Pô, ficou da hora, hein? Pô, mas eu me lasquei agora, hein? Ó. Nossa, o Pedralada. Achei que você ia resistir mais ataque metal. E eu achei que o vento ia bater mais forte ali no bicho, pô. Tá. O que que a gente tem ali? Elétrico? Pô, mano. Vacilei, né? Tinha que ter usado ali um groundzinho. Agora que eu raciocinei. Dã. Dã. Vamos lá curar. Pronto, tá curado. Vambora. Cadê o Tenente Search? Ah, peraí. Eu tenho que apertar os botões aqui, né? Ih, já tem que achar a ordem certa aqui, meu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê os botões? Não me recordo. Ei, tem um botão aqui. Tá, o primeiro foi ativado. Eles foram reiniciados? Ué, não faz sentido, peraí. Ué. Ué. Eu lembro que tinha os lugares certos. Você apertava aqui e tinha que fazer uma sequência, não era? Ó. Beleza, o primeiro foi desativado. Aí o lock number 1 foi reativado. E os botões... Ó, agora aqui não tem mais botão. Ah, Marvel, você tá maluco. Ah, tá. Pelo menos é isso. Eles vão ficar aqui, ó. Eu acho que aqui, ó. Trocando aqui. Vamos ver o outro. Uso, mas aí é osso, hein? Tá, o primeiro foi de novo. Ah, meleca. Será que eu tenho que apertar o mesmo? Ó. Que horror. Tá, eu vou no lado oposto. Não. Ó, ó. Achei o segundo. Aí! Ah! Cara, foi da sorte. Veio, peguei aqui e veio do lado direito. É isso. Então não vão muito longe, não. Vou precisar apertar um botão. Vai lá, tenant search. Ei, você, você e eu. Partiu. Não, eu não... Ah, tá. Vou poder escolher o meu Pokémon, né? Bora. Será que eu deixo os mais fortes pra depois? Então... Ó, eu vou colocar o tá quente lá. Primeiro. Marombinha, obviamente. Bigodinho. O quarto. Ó, não pode ter mais de três. Entendi. Ó, eu achei que o Pedralada sofreu muito de elétrico, como vocês viram, né? Então eu tô achando que eu vou de tá quente lá mesmo. Entendeu? Mas eu vou refazer a ordem. É que faz sentido, né? Esse é o terceiro ginásio. Então, três Pokémons. O próximo, o quarto ginásio. Vai poder ser quatro Pokémons. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Ó, eu vou pôr o bigodinho então primeiro. Aqui o tá quente lá. Marombinha em terceiro. E bora! Vamos lá, Tenet Search. É o Gaia do Street Fighter. Pega leve, irmão. Pô, Torbio Krabby. Top. Magnitude. Nível oito. Boa. Ó, caraca. O primeiro Pokémon dele tem nível vinte e quatro. Então, eu acho que o último deve estar no nível vinte e sete. Por aí. Ó, o primeiro foi ótimo. Pikalete. Pikalete? É o Pikachu com o quê? Vamos pro... Vamos, vamos, vamos. Vamos colocar. Vai lá, Taquit. Lá, escolha você. Vamos ver. Tô curioso. Tô muito feio. Ah, o Jiglet. Pikalete. O Pikalete. Ó, e vai ser uma boa, porque eu tenho o Vine. Ai, segura. Boa. Vinezinho. Ah, Taquit errou. Não erra, não. Errou de novo. Para de errar, Taquit lá. Aí. Aí. Olha isso. Mano. Raichu agora. Pô, Raichu é a Marombinha. Olha lá, Marombinha. Que level vai estar esse Raichu? Nossa Senhora. Electrabuzz com Raichu, mano. Nossa, level é um vinte e seis. Um level a mais. Tá bom. É menos que eu imaginava. É... Ah, é Bulldozer. Obviamente. Ah, é. Ah, é. Bulldozer novamente. Pikalete. Planta e Ground. Ah, e esse... Ah. Tá sapecote, hein, velho. Olha lá, Marombinha. Olha a vontade de usar o 7th Street só para trollar. Entendeu? Mas ele vai ganhar XP, ele não merece isso. Aê, pronto. Caramba. Foi muito mais simples do que eu tinha imaginado. Mas é muito mais simples. E, meu, acabei colocando o Taken Tila certinho. Eu não tinha ideia que ele teria, tipo, uma fusão com o Diglett. E temos agora a insignia de raio do Tenet Search. Valeu, meu querido. Essa é a forma americana de fazer as coisas. Toma aqui o TM Thunder Wave. Para paralisar seus oponentes aí. Pá. Você é um garoto especial. Pegamos aqui... Oh, Totossal Bomb tem dois Premium Wonder. Ah, o Premium Wonder é para fazer aquelas trocas. Os líderes de ginásio, eles dão esses tickets. E com esses tickets a gente consegue fazer trocas aleatórias lá no centro do Pokémon. Opa, do nada. Hello, there. E aí, cara, beleza? Você é um treinador Pokémon, não é? Eu estou trabalhando no museu Impilter. Eu quero deixar você ciente de que a estátua fóssil... O que é? State of the Art Fossil Machine está operando novamente. É o lado do negócio. Visita a gente lá. Beleza, a gente pode ir no museu Impilter, então. Vamos embora. Ah, o HM Teleport aí. Que vocês tinham falado. Ah, legal. Mas dá para capturar o Abra, né? A gente viu... Ou não, talvez. Não sei se dá para capturar o Abra. Porque o Abra tem um teleport, né? Ó, então a gente pode utilizar, sim, agora, o teleport para voltar Impilter. Ou a gente pode utilizar aqui, ó, a caverna do Dragão. A caverna do Diglett para voltar lá, não é verdade? Não é isso? Então... Galera, é isso. Vamos continuar exatamente aqui do episódio amanhã. Deixa o like, 600 likes na nossa meta. Gostaram das evoluções? Eu gostei demais. O ginásio foi o mais simples do que eu tinha imaginado. Fiquei até surpreso. Me preparei, preparei. Mas eu acho que me preparei bem. Então isso é um lado positivo para mim. E esse bicho aqui, a gente mantém ou tira isso, velho? Como fala para mim, tá bom? Valeu, galera. Até um bom final de semana para vocês aí. Bom domingão, né? Na verdade. Até amanhã, segunda-feira. Entre 10 e 11 horas da manhã, mais um episódio do nosso Pokémon Infinite Fusion. Faça mais daquilo que te faz feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto